Não fica buscando o truque. Aí eu faço, eles vão se treinando de tanto escutar, eu falo assim, não precisa ser fácil, não precisa ser bom, tu vai estar preparado. Não precisa ser fácil, não precisa ser bom, tu vai estar preparado. Como é que eu vou estar preparado? Tu vai fazer um jejum, tu vai ficar descalço, tu vai tomar um banho um pouquinho mais frio, tu vai escutar uma discussão, tu vai te sentir chateado, tu vai entender aquilo como uma oportunidade de crescimento, tu vai trabalhar em ti as capacidades que precisa para que não seja qualquer coisa que te derrube. Tem uma frase que eu anotei, eu vou botar depois lá no canal do Telegram, que diz assim, que a alma deve endurecer-se antecipadamente para ocasiões de grande estresse. Não pode buscar o caminho mais fácil, tem que se preparar quando está tudo bem, quando está tudo bem, é que tem que se preparar para quando estiver tudo mal, porque quando estiver tudo mal vai ser uma coisa comum, vai ser fácil de passar. Acho que a grande coisa que nos procuram, vou procurar para emagrecer, eles nos procuram para conseguir o caminho mais fácil. É, a ilusão de que é tudo maravilhoso. Ai, low carb é lindo, você vai ficar ótimo e tal. Cara, é difícil, o mal estar low carb já é a prova. Tem gente que não passa de sete dias. Eu recebo mensagem aqui, ai, estou fazendo jejum há uma semana, não emagreci nada. Cara, desculpa, mas não dá. Não tem como ter ganho assim, não existe nada tão fácil, né? Marcelo, infelizmente, a nossa live está acabando, foi um prazer tão grande. Eu falaria mais umas cinco horas aqui. A Eva Lúcia colocou uma coisa que eu acho que é a principal de todas. Pessoal, todos que estão nos escutando, e eu e tu, Maíra, nós temos que ter isso na nossa cabeça. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que se desafia. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que se desafia. Então, se eu tiver que dar um conselho, todos os dias procurem momentos de desafio. Desconforto, pular uma refeição, praticar uma dieta perfeita, se privar de agentes negativos, buscar o positivo, agir com qualidade, com gratidão e desejo de melhorar, criando desafios todos os dias. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que se desafia. E uma pessoa que erra e continua.